Música Na década de 50 e 60, um pastor norte-americano, Norman Vincent Peale, ele publicou alguns livros sobre o poder do pensamento positivo. São muito úteis para muitas pessoas. Agora, a terapia cognitiva, ela não quer que a pessoa pense positivo. Ela quer que a pessoa pense de um modo realista. Então, os livros do Vincent Peale são úteis para a pessoa ter pensamentos positivos. Mas é importante também ela ter pensamentos realistas. Música 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 Música